South Park, uma série de desenhos para o público adulto que começou a ser exibido na televisão em 1997. Devido ao seu sucesso, o desenho recebeu vários prêmios durante sua trajetória que ainda continua. Além da série original em capítulos, South Park também já virou filmes e jogos. O jogo mais recente da franquia é South Park, a fenda que abunda a força. A central jogou esse game e vamos te contar o que achamos dele. Então bora para a análise. South Park, a fenda que abunda a força, é um jogo de RPG jogado em turnos e com grande enfoque na história. No game, você é um garoto novato na cidade e juntamente com seus novos amigos está brincando de super-herói. Cartman, que é o herói Guaxinim, criou um grupo chamado Guaxinim e Amigos com a intenção de desvendar os mistérios que andam acontecendo na cidade de South Park. Um dos mistérios é um gatinho desaparecido que tem uma boa recompensa por resgate. Com a recompensa, o grupo poderia criar uma franquia de filmes melhores que a dos Amigos da Liberdade, outro grupo dentro do jogo que traz a referência de uma briga entre Marvel vs DC. A história é contada com o humor que já conhecemos de South Park. Palavrões são comuns e zoações com etnias, religiões e opções sexuais tem a todo momento. No começo do jogo, por exemplo, você precisa escolher a dificuldade que você irá jogar o game. Quanto mais negro o seu personagem for, mais difícil será o jogo. O jogo é bem engraçado e em alguns momentos ele vai tirar algumas risadas suas, mas na sua maioria são momentos previsíveis. E para quem conhece a série, vai achar o jogo com a história divertida, porém mais leve que o habitual. O gameplay do jogo é simples, você pode andar pelo mapa do jogo, entrando em casas e roubando seus pertences, abrindo gavetas, entrando nos quartos. Esses itens vão te permitir fabricar outros itens de mais relevância para auxiliar no combate, como por exemplo itens de cura ou artefatos que aumentam seu poder de ataque e atributos. Ou você também pode fabricar novas fantasias de super-herói, você também pode deixar a sua marca registrada no banheiro de casas e estabelecimentos, fazendo um número 2 bem gostoso. Outra mecânica no game é você tirar selfies com as pessoas da cidade para ficar mais famoso no Guaxingran, a rede social do Guaxini. No game você pode customizar o seu personagem, tanto na sua aparência ou nas suas fantasias que você vai ganhando fazendo missões ou fabricando elas. Agora vamos falar do outro foco do game que é nos combates. O jogo é um RPG em turnos, onde você conta com a ajuda de seus amigos em combate. As lutas podem ser às vezes você sozinho também, mas geralmente é com um grupo completo. Durante o jogo você vai desbloqueando novos aliados de combate e depois você pode trocar caso queira, porque cada aliado tem poderes diferentes. Cabe a você combinar bem tanto suas habilidades como a dos aliados. Eu digo isso porque no combate, cada habilidade tem um local específico de efeito. Alguns ataques só podem ser usados perto do inimigo, já outros tem seus efeitos em áreas maiores. Cada personagem tem 3 habilidades, mais uma especial, e suas habilidades dependem da classe que você escolher no jogo. Existem várias, como por exemplo, velocista, assassino, brutalista, elementalista, entre outros. Durante o combate você pode se curar com itens consumíveis de vida, ou usar armaduras e regeneração de vida com as habilidades suas ou de seus aliados. Para ficar mais forte, você tem que equipar artefatos. Quanto mais você avança no jogo, mais espaços para artefatos você recebe e mais forte você fica. O combate não é difícil de aprender a mecânica. Depois de um tempo, você já pega o jeito. Bugs não acontecem frequentemente. Presenciei um bem chato que o jogo não queria me dar uma nova missão. Fiquei andando pelo mapa procurando o que fazer, até que depois de 10 minutos recebi uma nova missão. Tirando isso, não tive outro problema de bug. E o nosso veredito para South Park é um ótimo 8,5. O game traz um ótimo combate de turnos, muito mais elaborado do que o primeiro game da franquia, e traz uma boa história, com bons momentos para dar boas risadas. Além disso, ele traz várias referências de cultura pop em geral. Bom galera, para mais análises de games, se inscreva aqui na Central. Aqui quem falou com vocês foi o White, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau.